Fala galera Corinthians da Massa aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Três anos de contrato e salário de 600 mil reais mensais, Rodinei recebe proposta oficial de gigante brasileiro. Peça importante deste ciclo extremamente vencedor do Flamengo, o lateral-direito Rodinei não permanecerá no rubro negro para 2023. A decisão foi tomada pelo próprio jogador, que segundo a imprensa, cansou de ser criticado pelos torcedores sempre que a equipe entra em má fase, algo que tem sido recorrente durante sua passagem pelo Mengão. Não obstante, mesmo com essa relação de amor e ódio com a nação, Rodinei deixará a equipe em alta sendo inclusive ovacionado após a conquista da Libertadores em Guayaquil. Agora, com a temporada oficialmente encerrada, o jogador já começa a receber sondagens de clubes da Série A. Um deles é o Corinthians que começou a sua busca por reforços. O atleta vem sendo sondado pelo Corinthians há algumas semanas e de acordo com o portal do Corinthians, acaba de receber uma proposta oficial do Alvinegro. Segundo a fonte, o time paulista está disposto a oferecer um contrato de três temporadas a Rodinei, algo incomum para um atleta de 30 anos. Além disso, no que diz respeito a salário, o Alvinegro também não pretende poupar recursos financeiros, tendo concordado em pagar 600 mil reais mensais ao lateral, que receberia um dos grandes salários da equipe. Não obstante até o presente momento, Rodinei não definiu seu futuro e oficialmente, possui propostas de Atlético Mineiro e Corinthians, além de sondagens de diversos outros clubes da Série A. E você torcedor Alvinegro, o que acha da contratação de Rodinei no timão? Deixe sua opinião nos comentários.